As estradas do verão estão te chamando. Você vai ou não vai? Estou muito feliz de ser um ganhador dessa semana. Eu chorei, eu ri, eu pulei, eu fiz de tudo. Não tem como descrever emoção. Com o Trilegal Tier dessa semana, você escolhe se vai no estilo... Dessa Cavazak Ninja. No estilo desse Renault Kwid. Ou no pique dessa tremenda Hilux cabine dupla de 135 mil reais. Trilegal Tier! Sua vida! Muito mais... Trilegal! Trilegal!